Eu queria comparar o formato, ó, segura essa pergunta, segura essa pergunta que a gente comenta isso depois do jogo, porque a gente tá entrando na primeira partida e no intervalo a gente comenta, então a gente promete. Vamos lá galera, começando a primeira partida, nessa nossa melhor de 3, que a gente vai acompanhar agora, melhor de 5, perdão, entre Pouche e Bunny, e quem tá aí embaixo, à direita, em Catalena, o nome dele é Bunny, o cara mais apropriado pra gente narrar hoje, hein? E à esquerda jogando de Terrano, vermelho, o seu oponente, Pouche! É, vamos ver agora como é que vai ser o estilo do jogo dos dois, vamos ver quem que vai ser o que vai pegar o gás primeiro, quem que vai pra Exterminador, quem que vai ser realmente o agressor. E pelo jeito a gente vai começar bem, bem tranquilo, ninguém vai querer ser agressivo nesse jogo, subindo a tecnologia direto pra fábrica. Sim, por enquanto os caras tão bem tranquilos, né? Uhum. Um quartelzinho ali, um gás meio atrasado, a gente vai ver um jogo aqui um pouquinho mais longo, pelo menos de duas bases. Começou a dar umas lagadas aqui, já vi que vamos ter que mudar. Pessoal, um momentinho aí, vamos ver, talvez a tela fique um pouquinho preta, talvez não. Segundito, segundito, beleza. Estamos fazendo a transição aqui pra mudar, galera. Cara, se tem uma definição de jogo espelhado, é essa daí. Os dois tão indo pra exatamente a mesma estratégia, os dois tão indo pra Exterminador pra fazer o reconhecimento. Os dois vão começar o Orbital de Comando juntos, vão começar a fazer o Exterminador juntos. Então, a gente tem que ver a diferença, acho que daqui a uns dois, três minutos. Nossa, tá muito ruim isso. Vamos mudar pra mais uma vez. Pessoal, eu sempre fico falando, eu sei que deve estar enchendo a paciência de vocês cada vez que eu falo, mas é importante pra vocês saberem que a gente tem ciência do que tá acontecendo e tá mudando a qualidade pra tentar, né, resolver o problema. Uhum. E peço desculpas ao Sefiroth por interromper o raciocínio de vez em quando. Ah, isso daí não é estresse. Vamos que vamos. Esse tipo de dificuldade, infelizmente, a gente não tem controle. É muito chato. Mas vamos lá, porque o que não é chato é Pouche contra Bunny e Sefiroth. Vamos que vamos, que aqui no meio do mapa tem Exterminador brincando de pega-pega, né? Vai subir aqui na base do Pouche o Exterminador do Bunny. E o Pouche já voltou com o dele. É, ele percebeu que até o Bunny tava abrindo. Ele tem essa moção do, acho que do seu adversário, e vai perder o Exterminador, o Bunny? Vai perder... Pegou no meio do caminho, ó, explodiu no meio do ar. Coitado. Tadinho. Ele matou que nem aquele negócio de caçar, quando caça ganso, sabe? É, daí complicou um pouquinho a estratégia do Bunny. É, o Pouche vai tomar vingança agora? Boa pergunta, mas parece que vai dar distância aqui. Se eles forem em linha reta, um não alcança o outro. Tem que tomar cuidado. E se o Bunny não ficar esperto, ele vai ser levado pra uma armadilha aqui, então... É, pronto. Se ele arrumou, já era. É, o Bunny agora e o Pouche tão fazendo a fábrica, tão fazendo as coisas no mesmo tempo, praticamente, a única diferença é que o Bunny botou o depósito e depois botou a central de comando. O Pouche adiantou a central de comando e depois botou o depósito. Então por isso que tem uma pequena diferença nos tempos da central de comando dos dois jogadores. Enquanto a gente vai acompanhando aqui, nesse momento a gente vê o jogador Pouche com o estaleiro sideral saindo junto, praticamente, do Bunny, né? Tá quase junto ali. Estão os dois numa subida tecnológica. Por enquanto só pequenas trocas mesmo, pequenos Pouche e tudo mais com os exterminadores. Tem nada definido. Lembrando, pessoal, segunda semifinal, hein? Quem vencer essa melhor de cinco aqui vai enfrentar o Hydra, jogador Zerg coreano, na finalíssima. Quem perder tá eliminado, se despede, vai pro caixão, vai pro chuveiro, volta pra casa, mas volta feliz, né? Porque tem vaga garantida no Challenger e vai levar uma bolada em dinheiro. E pressão ali do jogador, caceta, esse filho tá aqui, tá, meu. É, agora mostrou os endiabrados, tá vendo, tá produzindo... Nossa, o que é esse exterminador pegando trabalhador? Imaginem um trabalhador falecendo por um exterminador. Bom, agora o Pouche, ele tá partindo pra um drop de quatro endiabrados. Ele tá fazendo a ambunave, ele tá indo pro outro lado, justamente pra ser bem agressivo com esses endiabrados. Ver se pega uma vantagem econômica. E o Banner, por sua vez, tá fazendo uma voodoo com invisibilidade. O Pouche, ele tem noção disso, já começou a torre de missa, está fazendo viking. Então, são pequenas diferenças nas estratégias dos dois jogadores. Que, cara, olha esse Pouche aí fazendo o elevadorzinho. Pouche começa a fazer a brincadeira do elevador, vai atacando agora com seus endiabrados e seus soldados. Preparando pra fazer muito estrago na base do seu inimigo. Momento bastante tenso aqui que o jogador coreano vai atacando a base do Banner. Banner faz um cerco aqui, controla muito bem. Olha que micro bacana, cara, manteve ali aquela voodoo viva. E agora só o último soldado eliminado. Os endiabrados entram na linha de minérios. Tem que tomar cuidado com esses VCS. Separou, não perdeu. Perdeu quatro VCS agora, cinco e subindo. Tem que tomar muito cuidado, o Banner vai eliminar o último endiabrado. Mas conseguiu pegar alguma coisa ali, só que... E aí, Cinturófio? Não foi uma boa troca pro Pouche. A grande coisa que... O grande mérito desse ataque a favor do Pouche é que ele já tem a expansão funcionando há bastante tempo. A produção dele nunca parou, nunca teve que se incomodar em tirar os trabalhadores da linha de minério. Então, é importante notar que os jogadores terranos têm que ser agressivos justamente pra ter essa liberdade de ter uma economia tranquila. E chegou a voodoo. Chegou a voodoo, começa a tocar a zona aqui na base do jogador Pouche. A viking já tá em posição, já tem torre de mísseis ali pra detectar. São três trabalhadores mortos. E a voodoo tá fora do alcance da varredura. Ela quebra ali uma espinha pra direita, ou melhor, pra esquerda, pra fugir. Enquanto apenas seis trabalhadores foram mortos. É, pra duas voodoo, seis trabalhadores até que não é um prejuízo tão grande. Com certeza não é tão grande, mas... É, porque o duro da voodoo ali é o seguinte. Tem o gás de cada uma das voodoo e tem a invisibilidade que foi investida pra pesquisar. Sim. Vou te concentrar o dela ali. E é por isso que, por mais que tu faça um investimento na voodoo, dê bastante dano econômico, tu tem que matar justamente uns oito trabalhadores. Ela se pagou, se pagou. Mas é... Tu tem que tirar a utilidade dela o máximo possível. Tem que continuar dando dano. Tem que manter o controle de mapa. E não pode simplesmente jogar fora. O Poult tá tomando uns bloqueios de suprimentos bizarros que a gente não costuma ver ele fazer. Sim. Ah, cara. Tomar bloqueio de suprimentos nesse nível é uma coisa muito, muito perigosa. O jogador tem que ficar ligado. Principalmente se ele estiver tentando encaixar algum tipo de timing. Bloqueio de suprimento pode bloquear algum tipo de construção crucial. Tipo... Ah, eu preciso de uma ambunave pra mandar as minas-viva pra dentro da base do cara. Aí bloqueou. Aí atrasou a ambunave. Pô, atrasou toda a brincadeira, né? Sim. Entrou na linha de minérios agora. O jogador Bunny... É, o jogador Bunny atacando com o Diabrado e o Poult pousou a viking pra defender. Mas o Poult fecha o cerco no Bunny. Vai atacando ali. Conseguiu levar a casa mata. Os fudadinhos não tomaram... Nossa, que sacanagem. Não ficaram na moda de manter posição. Sefiroff, o que você acha desse cerco que o Poult está armando aqui? É bastante interessante, mas tem um drop. Ah, a Voodoo ainda está viva. A Voodoo ainda estava viva, né? Porque já era. Avançando o Poult com o seu tanque de cerco. Trocando ali com o tanque de cerco do jogador Bunny. Enquanto a viking dá a visão no terreno superior. O Bunny não perdeu nada. O Poult perdeu dois tanques de cerco. E só pra manter o cara dentro de casa. O Poult está lá atrás economicamente, hein? Muito atrás economicamente. A grande vantagem que o Poult tem é que ele já tem a terceira central de comando pronta. Só que o Bunny não quer nem saber. Ele está marchando. É o estilão do Bunny, né? Ele espera o jogador atacar, defende bem e resolve ele ir pra cima pra fazer o contra-ataque forte. É, e não tem esteroides o Poult, né? Isso é perigosíssimo. É, mas parece que... Mano, vai fazer elevador. Não vai ter, não. Ah, não vai ter a tempo, não. E não está preparado pra esse drop aqui. Os tanques de cerco se armam na beirada da base do Poult. Nesse momento o Bunny tem dois tanques armados. Vem pra cima agora com o soldado. Vai sniper os dois tanques do Poult. Jogada muito boa do Bunny, cara. Jogada linda. Abrindo caminho pra poder dropar os seus próprios tanques. Sensacional. O jogador Bunny fazendo estrago ali sobre o Poult. Enquanto a varredura é utilizada pra conseguir dar visão e alcance pros tanques. Mas agora também ficou vulnerável. O jogador Bunny vem pra cima com os próprios soldados. O Poult limpa os tanques. Que o Bunny posicionou avançados demais na base dele. E agora traz pra perto os soldados. Vão tomar tiro de tanque. Nossa, cara. Tá todo mundo voando um pedaço. Parece bonequinho, cara. Agora a gente enfrenta um problema que o Bunny fechou o cerco no Poult. E o Poult tá muito vulnerável. Olha esse reforço do Bunny. O Bunny mandando bem demais. Aí sai sensacional. Explodindo tudo que o Poult tem tentado utilizar pra se defender. Já desarmou os tanques ali pra tentar utilizar o alcance. Recupera como nave. O que que é isso? O Bunny tá jogando muito, galera. É isso aqui que precisa pra enfrentar o Poult, velho. Tá jogando o fino do StarCraft do Terrano contra Terrano. Tem o soldadinho ali denunciando que não tem defesa natural. Poult, Poult. Poult sem defesa na natural. Entrou o Bunny. Tá quebrando tudo. Poult sem defesa mesmo. Não tem reação. Vai mandando. Atira, corre. Atira, corre. Atira, corre. Despenca o suprimento. Marchou pra dentro da principal. É questão de tempo. Segura no chapéu. Porque vai rolar aquelas duas letrinhas que a gente gosta. Segura ali que vai pegar o tanque. Momentos de suspense. Últimos lances dessa primeira partida. Porque eu quero ver o Poult sair dessa, meu amigo. Eu quero ver o Poult sair dessa. Não vai ter como. Pega o martelo. Pega o prego. Se ajeita no caixão ali. Começa a bater o jogador. Bunny. Porque é. G. 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 Ah...